Fala pessoal do Maçanaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bom gente, eu recebi uma encomenda de uma colega minha para me fazer um presépio, né? O Natal já já está chegando e ela pediu para me fazer um presépio. Ela tinha um outro e já estava velhinho, né? Ela levou uma queda, então não estava mais naquele estado de decorar o ambiente com as peças que são colocadas aqui, que representam lá o Menino Jesus. Então eu resolvi fazer esse presépio, ela me pediu para fazer um presépio bem simplesinho. Eu deixei a imaginação correr e saiu esse resultado. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, não a construção, a confecção desse presépio, até porque eu estou com muita ocupação e não daria tempo para mim fazer isso, né? E se eu fizesse, ia atrasar as outras atividades que eu tenho para fazer. Então eu estava agora há pouco aproveitando o sol, que está maravilhoso, e resolvi fazer em detalhes close desse presépio para mostrar para vocês, tá bom? Eu usei aqui nele pó de serra, algumas madeiras que estavam guardadas, que eu sempre guardo o resto de madeiras, né? Do presépio anterior que ela tinha, eu só aproveitei a taula, que ainda estava muito boa, que é a base. E os demais eu usei pó de serra, né? Ou a serragem da madeira. E fiz aqui o piso, a parede e outras coisas mais que vocês vão estar acompanhando aqui neste vídeo, tá bom? Então eu espero que vocês acompanhem aqui esse vídeo, assistam até o final. Compartilhe também com seus amigos que trabalham com artesanatos, tá bom? O Natal está chegando, então vamos trabalhar com artesanatos. Quem sabe você recebe um pedido, né? Para fazer um presépio. Então pega aqui esse como modelo, ou outros mais aqui na internet, tá bom? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus! O Natal está chegando, então vamos lá! E aí O Natal está chegando! 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 O Natal está chegando!